O Bitcoin ETF em Hong Kong não teve uma boa inauguração, a gente teve quedas na madrugada e não parece nada boa aí, parece que essas quedas ainda não acabaram, eu vou comentar aqui para você o que eu estou fazendo nesse momento, fui tirado de jogo naquele long do Bitcoin, mas felizmente com lucro legal aí, então o stop sempre ajuda bastante quando monta a base de preço, é onde eu gosto de montar, subir meus stops, foi o que eu fiz no dia de ontem, então Bitcoin corrigindo, agora eu vou buscar uma nova oportunidade, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui para poder buscar isso, mas nessa região que o Bitcoin se encontra, pessoal, está tenso ali, não está fácil de buscar essa oportunidade e o sentimento está piorando nessa região, a gente teve aumento de open interest, tudo isso eu vou passar para vocês aqui na análise de hoje, tá bom? Então não se esqueçam aí de apoiar os conteúdos do canal, deixando o seu like, que é muito importante e também comente abaixo o que você está olhando e acompanhando para o Bitcoin, eu realmente estou tenso a essa região aí, pessoal, agora quando eu vi esse aumento do open interest do Bitcoin que eu vou mostrar para vocês, já me acendeu o sinal de alerta, eu acho que tem o risco sim de a gente perder a região de 59, então fica de olho aí, vamos começar aqui a análise, pessoal, começando aqui primeiro, olha só, vamos olhar aqui como open interest do Bitcoin nessa queda, olha só como open interest, pessoal, ele subiu aqui, tá? Esse aqui é o open interest da Binance, nessa região, olha só, aqui no 4 horas, né? A gente pode baixar também para o gráfico menor aqui, vamos dar uma olhadinha, a gente teve grandes subidas do open interest, vamos esperar aqui o nosso indicador, ele dá uma atualizada, olha só quando o preço corrige, a gente tem um aumento do open interest, tá? Então, isso não é muito bom para a tendência, quando a tendência, ela vai para uma direção, começa a direção, uma tendência de baixa e o open interest começa a subir, isso fortalece essa tendência, né? Porque a gente começa a deixar gente presa em regiões acima, e esse pessoal que está preso acima vai dando liquidez para o preço continuar a movimentação na direção que está indo, tá? Então, isso é um ponto muito importante de entender, você que está operando no mercado cripto, então, por isso que eu falo, pessoal, quem não analisa o open interest não sabe o que está fazendo, tá? Essa é a verdade, você tem que analisar o open interest, é o melhor indicador do mercado cripto, e a gente está falando o tempo todo sobre isso, analisando dia a dia aqui, então, presta atenção que tem pontos importantes que eu vou comentar para você, tá? Então, Carlos, olha só, Bitcoin, primeiro, aqui eu quero contar para vocês que a gente está aqui agora rompendo esse canalzinho que tinha trastejado, tá? Essa região aqui, estamos rompendo para baixo esse canal, tudo bem, mas a zona importante que realmente é essa zona de R$59,600, tá? Daí perder isso aqui realmente vai ser tenso, a gente perder esses volumes aqui, essas sombras, tá? E honestamente com vocês, o Bitcoin vai precisar demonstrar força ali, tá? E não vai ser fácil, não vai ser tarefa fácil se acontecer isso, porque tem gente que está presa acima. Então, para poder fazer uma compra no Bitcoin, eu só vou fazer essa compra de duas formas. Existem duas coisas que eu precisava, quer dizer, uma das duas coisas, tá? Para poder comprar o Bitcoin. Ou a gente demonstra força e rompe regiões de preço, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa análise, ou a gente vai ter que ver sangue, tá? Então, uma das duas coisas, tá? Então, ou o Bitcoin vai fazer por bem ou por mal, tá? O que você acha que vai acontecer? Comente aí, então, abaixo do vídeo, porque não importa, não importa o que vai acontecer. Uma coisa que muita gente fica queimando, quebrando a cabeça no trade é o seguinte, tá? E eu vejo o pessoal também no grupo VIP falando sobre isso, André, e agora? Será que vai? Será que vai? Não importa. Não importa o que vai acontecer. O importante é você esperar acontecer e depois você tomar uma atitude, tá? Nessa região que o Bitcoin se encontra, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Você tentar fazer uma operação ali, nessa região, é pedir para jogar moeda, entendeu? A chance de você se ferrar é grande, entendeu? Então, você precisa de um planejamento, esperar a movimentação, esperar o sangue ou esperar a boa vontade, o preço voltar a subir, romper as zonas de resistência, mostrar força. Sem isso, não tem o que fazer com o Bitcoin, tá bom? Então, eu vou explicar aqui para você nessa análise, para você entender isso. E você vai conseguir, com certeza, captar um pouco mais essa mensagem, tá? Antes de continuar, só avisar para vocês aqui que a Prime S&P está apoiando o meu canal aqui. Então, não deixe de criar essa conta na corretora, tá? Todos os links aqui abaixo, na descrição e comentário fixado. Então, crie essa conta aí. Tem até 7 mil dólares de bônus de depósito, tá? Se você tem em Species Mercado Futuros, que é uma corretora que tem taxas baratas para operar não só o mercado cripto, mas também aí, Forex, commodities e índices, tá? Crie essa conta da Prime S&P. Eu vou deixar aqui de presente para vocês que estão acompanhando o canal aí, mais um cupomzinho, ó. 60 dólares para o primeiro que criar a conta e botar esse cupom aí, digitar esse cupomzinho na corretora. Aqui é um zero, tá? Você ganha 60 dólares gratuitamente para você operar Bitcoin, tá? Isso aí deve ser mais de 300 reais para você operar Bitcoin aí, tá? Sem risco, tá? Mas crie essa conta, faça esse depósito para você conhecer a corretora. Com qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo ali, tá? Todos os links estão abaixo aqui na descrição, comentário fixado aqui do vídeo, fechou? E também não deixe de me seguir no Instagram, tá, pessoal? Eu abri uma caixinha de perguntas lá e estou respondendo perguntas do pessoal no Instagram. Ontem fiquei até duas da manhã aí, respondendo algumas perguntas do pessoal. Então me acompanhe lá no Instagram.com barra André H. Falt, tá? Lembre-se que só o meu tem aqui o certificadinho aqui, ó, tá? Cuidado com fakes, tá? Cuidado com fakes nas mídias sociais aí também, no Instagram, no Telegram, tá? Eu sou o único que são verificados aqui e lá no Discord também você pode verificar qual o meu perfil também. Telegram, o pessoal copia o meu perfil também, tá? Então tomem cuidado, eu não ofereço nenhuma plataforma de investimento de dinheiro fácil, tá? Tudo está aqui mostrado publicamente no meu canal do YouTube, tá bom? Não se esqueçam disso. Fechou? Então, olha só. Quais são os dois sinais que eu preciso ver para o Bitcoin aqui agora? Vamos lá. Primeiro, tá? Primeiro, ele é de certa forma fácil, tá? Olha só. Como a gente teve o aumento do Open Interest, o preço aqui ele corrigindo, ó, o Open Interest aumentando nessa região. A gente tem zonas aqui já, ó. Tem zonas específicas aqui. Olha só essas zonas aqui no preço do Bitcoin. Vamos botar minha tela para o cantinho aqui para vocês poderem ver melhor, né? Então, e olha como deixa o Open Interest aqui forte aqui, olha só. O preço não consegue, ele tem dificuldade de ficar acima aqui, ó, dessa região dos R$61,300 aqui, tá? E está formando o Open Interest aqui nessa região, tá? E temos volumes muito fortes acima aqui também. Olha só o volume que a gente tem aqui nessa região, ó. R$61,800, olha o volume lá, tá? Baita de um volume, pessoal. Então, para o Bitcoin demonstrar força, ele tem que começar a romper essas zonas de volume. Romper especialmente essa região aqui dos R$62,000, tá? Conseguir demonstrar força, ficar acima dessas zonas de volume aqui. Eu diria até a região dos R$62,100 aqui, tá? Conseguir fazer isso é uma demonstração de força. Daí a gente vai acabar deixando essa galera aí, muito provavelmente, presa abaixo, né? E essa galera pode dar liquidez para a gente. Então, a gente tem que identificar as zonas de Open Interest, né? E ver se o preço se afasta dessa zona para qual lado, né? É o mesmo conceito que mostrei para vocês na última análise, no último trade que eu fiz no Bitcoin. Que deu muito certo, tá? Foi um trade de sucesso. Eu consegui fazer um grande take profit ali, né? Na região dos R$64,300. E subi o meu stop. Subi o stop ali ontem, duas da manhã, que me salvou nesse trade. Então, com o ETF do Hong Kong, Hong Kong saindo aí, né? Aquela coisa toda tem que ficar atento, né? E o ETF não foi bom, né? O volume foi muito abaixo do esperado aí. Então, esse é o motivo principal aí do Bitcoin, acredito, ter fazendo essa correção, né? Então, o que a gente precisa ver aqui agora é realmente uma demonstração de força. Você pode ver isso aqui também, tá? Um delas, né? Demonstração de força. Eu vou falar do outro item aqui. É a demonstração de força do Bitcoin conseguindo ficar acima dessas zonas de Open Interest. Conseguindo ficar acima da região dos R$62.000, tá? Antes disso, antes desse volume aqui, ó. Conseguir ficar acima desse volume aqui, pessoal. Não tem o que fazer no Bitcoin, tá? Não tem muito o que fazer. Você pode, inclusive, botar aqui, essa região aqui. Pode ver. Exatamente aqui, ó. R$62.000, tá? Enquanto isso não acontecer, caras, é bem difícil, tá? É bem difícil o Bitcoin conseguir voltar a subir. Porque tem gente presa acima, tá? Bom, o que você pode fazer também aqui pra buscar uma compra com stop curto. O que você pode fazer também, que a gente tá tentando fazer aqui no grupo VIP. Tá discutindo também lá no grupo. É baixar o tempo gráfico. Eu abaixo aqui o tempo gráfico aqui, ó. Pra tempos menores, ó. Eu chego aqui nessa região. Eu vou dar um zoom aqui agora, ó. Olha só. Vou dar um zoom. Deixa eu pegar aqui minha febre de desenho. Tá aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Eu vou aqui embaixo, tá? Eu vou entrar nos 5 minutos. De preferência, até no 1 minuto. Pra você descobrir zonas que tem gente presa, tá? Então, o que você faz? Vamos dar um zoom ali agora. Vamos junto no 1 minuto, cara. Vamos nos 5 minutos primeiro. 5 minutos aqui, olha só. Então, a gente rompeu esse canalzinho pra baixo. Ó, vamos lá. Vou mostrar pra você que isso aqui você aplica em tudo, tá? Aplica em tudo. Qualquer... Mas o Bitcoin é muito importante, pessoal. Porque o Bitcoin precisa demonstrar uma reversão pra você ficar de olho nas altcoins. Tudo que você tá fazendo. Tudo depende do Bitcoin. Entendeu? Por isso que eu tô aqui falando pra vocês do Bitcoin o tempo todo. O cara que fica analisando o altcoin e tal, não sei o que. É, fala do Bitcoin qualquer merda ali pra ti. Entendeu? Pra te vender um negócio. Cara, se o cara analisar o Bitcoin direito, porra, não tem o que fazer com as altcoins. Entendeu? Por isso que eu tô aqui que nem louco, todo dia, repetindo vocês, Bitcoin, Bitcoin. Ai, o André, você fala do Bitcoin. Cara, se o Bitcoin fizer um movimento bom, se você conseguir fazer um trade no Bitcoin, entendeu o que tá acontecendo? Você vai operar melhor as altcoins. Senão você tá sempre testando a sorte, sempre apostando num lado, entendeu? Não é o que você fazer, tem que entender o Bitcoin. Entender o Bitcoin. Você vai entender também as altcoins. Vai que você operar os altcoins melhor. Mas se você não entendeu o Bitcoin, não conseguir operar e não visualizar o que tá acontecendo no Bitcoin, você tá ferrado, cara. Cinco minutos aqui, vamos lá. Vamos lá nos cinco minutos aqui, o que tá acontecendo aqui nessa região. Olha só, pessoal. Olha aqui, ó. Volume aqui nessa região, ó. Nessa região. Aqui o Bitcoin, ele conseguiu fazer um rompimento, ó. O importante é ver os volumes, ó. Aqui tem volume, cinco minutos, ó. Então, realmente, ele rompeu essa região aqui agora, tá? E tá, por enquanto, aqui ficando em cima dessa sombrinha aqui agora. Uma demonstração de força agora importante seria se ele confirmar isso aqui, fazer um pivô de alta, ó. A gente tem um pequeno ombro, cabeça e ombro aqui, ó. Tá vendo? Daí a gente tem, opa! Estamos revertendo a tendência aqui nos cinco minutos, tá? Aí você pode tentar fazer uma comprinha aqui nesse rompimento, tá? Tentar fazer uma compra. Até poderia arriscar aqui, tá? Mas o stop é quase certo às vezes, né? Então, eu não gosto de brincar muito aqui. Mas, realmente, aqui, se você começar a segurar aqui agora e fizer esse pivôzinho, ó. A gente, ó, fez pivôzinho aqui assim, ó. Deu, tá? Então, reverteu aqui. Só que, olha só, a gente também tem resistências por aqui, ó. Nessa região tem resistência. Por que que tem resistência aqui? Porque abaixo do tempo gráfico aqui é no um minuto. Você vai vendo um minuto. É um minuto, cara. Você tem que fazer. Ó, um minuto. Você vai entrar aqui e vai ver. Olha lá, onde tem resistência. Olha, tem um volume aqui. Olha o volumezinho aqui, ó. Olha o volume aqui nessa região. Exatamente aonde é aqui, ó. Nessa zona aqui, ó. Do 61,800, ó. Você marca aqui, ó. 61,800. A volume. Então, esse é o problema. Ele foi... E por isso que ele bateu lá. Ele bateu ali e não conseguiu, ó. Ele bateu lá 61,600. E não conseguiu por quê? Tem gente presa ali, cara. Tem um cara que ficou abrindo posição. Tentou adivinhar fundo. Não, agora vai segurar nesse canalzinho aqui agora. Vou comprar aqui. Vou ser feliz, cara. Entendeu? Ficou preso ali. E o cara tenta... E quem fica preso ali, quando o preso volta, o cara fica... Imagina você estar preso aqui em cima. Você está preso aqui em cima. Pô, tu ficou preso aqui. Entende o trade. Entende. Capta a mensagem. Isso é muito importante. Você assistir esses vídeos aqui que eu faço com vocês todo dia. Você vai entender como funciona. O cara comprou aqui. O cara entrou aqui na posição. Abriu o contrato aqui no Sejão. Opa, aqui vai. Agora vai segurar. Torcedor, né? Daí o preço se afastou dele. Você afastou do cara aqui. O preço fez uma baita porrada para uma direção. O cara pensa, meu Deus. Tomei no meio. Tomei no meio daquele lugar. Daí o que ele faz? Cara, tudo que eu preciso agora para poder ficar tranquilo é se o preço voltar na minha região próximo ali, eu vou sair no 0x0. Eu vou cair fora, entendeu? E quando o preço volta, ele cai fora. Então, para o Bitcoin realmente demonstrar força mesmo, para mim, pessoal, tem que romper essas regiões aqui. É a região que tem open interest ali acima dos 61800, de preferência acima dos 62 mil dólares. Daí você pode fazer uma compra. Uma compra aqui. Daí você vai fazer uma compra. Antes disso, acho bem complicado. Outra opção aqui, que é a opção, caras, é ver realmente uma liquidação. Ver liquidação forte. Ver uma porrada e queda no open interest. Então, o que a gente não viu aqui é agora. A gente pode ver um volume muito grande e não sei até onde vai parar isso aqui. Não tenta adivinhar, não tenta comprar antes disso, porque você vai tentar adivinhar fundo. Então, você espera o volume, a porrada, e vê como essa porrada vai ser. Se vier muita liquidação, um volume muito forte, com muita liquidez buscada, muita queda no open interest, que eu vou comentar também lá no grupo VIP se acontecer isso. Então, você tem que participar do grupo VIP, não deixe de participar do grupo VIP. é extremamente importante. Então, links abaixo aqui, descrição, comentário fixado. Se cadastra lá, cria sua conta aí nas corretoras que eu utilizo, que já estão elegíveis para você participar. Ou se torne membro do canal. Membro do canal, fiz conteúdos importantes. Inclusive, ontem, para os membros do canal, eu fiz um conteúdo muito bom aqui, vou mostrar para você. E está aqui, soltei o conteúdo de LRA, explicando aqui a estratégia nessa aqui. Isso aqui, pessoal, é esse vídeo aqui, é o vídeo de, acho que é 20 minutos. ele te ensina muita coisa sobre o mercado. Se você não assistiu isso aqui, eu acho que você está, na minha opinião, fazendo aquela economia burra, sabe aquela economia burra? Ah, não vou pagar, vou ver isso aqui e tal, vou ver outro videozinho. Isso aqui, cara, eu gastei muito tempo, dinheiro, tentando executar esse tipo de trade aqui. E você entender isso aqui, é fundamental, para você entender o mercado cripto. Então, gravei isso aqui. Estou fazendo outros conteúdos também aqui, dentro da parte do grupo VIP. Então, tem a parte aqui, tem todos os conteúdos para os membros do YouTube também. Então, dá uma olhadinha, me ajude a criar esses conteúdos. Eu vou criar cada vez mais coisas, quanto mais a gente vai apoiando aqui, mais conteúdos eu vou criar aqui para os membros do YouTube. Fechou? Então, vamos continuar aqui agora, vamos continuar aqui no Bitcoin. Então, você precisa ter, a segunda opção aqui agora é ver uma porrada, uma porrada com queda do Open Interest. Olha só como o Panterest subiu aqui nessa região. Vamos pegar aqui, o Open Interest subindo nessa zona aqui. Está vendo? Então, não tem o que fazer, pessoal. E, para piorar, a gente teve o pessoal aqui, Long Short Trace aumentando nessa região. Então, para a gente conseguir entrar aqui agora, é isso, pessoal. Como diria, como diria o velho Pablo, Pablo Escobar, o plata, o plomo. Plata é porrada de sangue, cara. Plomo, não, contrário. Plomo é porrada de sangue. Plata é o Bitcoin romper os 62, entendeu? Ou o Bitcoin romper os 62, a gente conseguir, opa, agora pode ir e botar o stop no fundo ali e tentar ser feliz. Ou, cara, é plomo, porrada, liquidação e a gente daí vai viver um volume e você vai poder conseguir se posicionar melhor no mercado depois desse volume acontecer. Tá bom? A gente pode tentar fazer uma entrada ali. Mas, antes disso, antes de queda do Open Interest, antes de pessoal sair fora aqui, pessoal, não tem o que fazer no Bitcoin. Tá bom? Então, esse foi o análise de hoje. Tente participar do grupo Vip Discord. Eu vou atualizar vocês. Fiquei da tarde ontem acompanhando o mercado aqui. Tô extremamente cansado, mas vou seguir aqui. Dependendo da mão que tá sendo preço, eu volto com vocês. Mas é importante vocês participarem do grupo Vip porque é lá que eu vou estar em tempo real. Beleza? Um abraço, então, e a gente se vê. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho